Eu acredito num país de liberdades, onde as pessoas falam o que querem e são responsáveis pelo que falam. Quando eu vejo que a imprensa, a velha mídia, fala que eu processei já um jornalista por semana aqui no Brasil, eu falo assim, liberdade de expressão sim, mentira não. Liberdade de expressão sim, mentira não. Então todos aqueles que contra mim lançarem mentiras, nós processamos. E vou dizer pra vocês, perco alguns, mas ganho 90%. E todo o valor que eu ganho, eu dou pra pai. Eu não quero dinheiro. Eu gasto dinheiro com os advogados, mas com prazer, com prazer, com prazer. Você viu o Guga Noblark que teve que voltar atrás, pedir desculpa. A desculpa do Guga é mais importante dos 5 mil reais que ele vai doar pra pai. Até porque eu pedi mais dinheiro, mas talvez não tenha. Eu fiz por 5. O importante não era os 5 mil reais, o importante é ele pedir desculpa. Mas você não acha que o Bolsonaro deveria tomar esse postulado que você toma? É, mas assim, como é que você vai mudar? Como é que você... Primeiro que ele não tem dinheiro pra isso. Bolsonaro ganha aí 25, 30 mil reais por mês. É o salário dele. Então ele não tem dinheiro pra ter uma banca de advogados trabalhando pra ele. E segundo, é que ele é atacado por aquelas pessoas que sobreviveram durante 30, 40, 50 anos com narrativas e que estão contra eles. Então eu vejo que a população tá vendo isso. Quando você conta uma narrativa, uma mentira, como aconteceu com a CPI, da mentira lá da... Covid, né? Da Covid, né? A população no final ficou do lado de quem? Do lado do pessoal da CPI ou contra eles? Ficou contra. Quando eu fui pra CPI, eu acho que foi o último dia, né? Porque foi apoteótico, né? Foi um depoimento muito ano. Eu saí de lá, eu saí de lá, às 6 horas da tarde, que entrei, às 10 horas da manhã. Pô, pra mim foi maravilhoso, né? Porque eu fui lá pra falar tudo o que eu fiz em favor das pessoas na pandemia. Então, se eu quis comprar vacina, se eu fui contra lockdown, se eu fui a favor de tudo o que eu fui pra população, eu não poderia ser escrachado. Então, eles foram... E, na realidade, se montaram uma comissão pra bater no Bolsonaro, no governo e nas pessoas próximas do presidente. Então, mas a população tá vendo. A população sabe distinguir o certo e o errado. Agora, quem fica vendo a mesma televisão e lendo o mesmo jornal, acaba, alguns, achando que aquilo ali é verdade. Mas é a minoria.